Olá! Você tem curiosidade em saber como é o treinamento de um piloto no simulador de voo? Um simulador de voo full motion dos mais modernos que existe? Esse vídeo vai mostrar todo esse treinamento desde o início, passando por todos os passos e mostrando o funcionamento do simulador por dentro e por fora. Eu sou Ricardo Pena, fui piloto de testes da Embraer, da Força Aérea e da NAC e o intuito desse canal é trazer diversos assuntos de regulamentos e assuntos diversos da aviação em geral. Inicialmente, é feita uma revisão teórica, abordando todos os sistemas da aeronave e alguns aspectos da operação. Todo esse treinamento é feito em inglês. Tanto as aulas quanto os briefings, debriefings em voo, bem como o material didático, tudo está em inglês. Essa revisão demora dois dias inteiros. E as salas de aula que são utilizadas para esse treinamento são muito bem preparadas e equipadas para o piloto não só ter todas as aulas teóricas, como também manusear os sistemas da aeronave e relembrar como cada aspecto na operação é realizado. Após os dois dias de aula, os pilotos são submetidos a uma prova. Antes de ir para o simulador, o piloto pode usar o FTD, um dispositivo que não tem movimento, mas serve para treinar o uso de todos os sistemas. Cada simulador é único para o treinamento de um tipo específico de aeronave. Ou seja, cada um desses simuladores vai treinar apenas um tipo específico de avião. Na Flight Safety em Dallas, há 16 desses simuladores, sendo 4 corredores com 4 simuladores em cada um deles. Há simuladores de vários fabricantes, da Gulfstream, da Dassault, dos Falcons, da Pilatos, da Embraer. Todos os simuladores são certificados nível Delta, o mais alto que existe, que garantem que são o mais fidedigno possível na representatividade de um voo real. As salas de manutenção desses simuladores ficam atrás dos corredores onde eles se encontram. É nessa sala que ficam os técnicos, que dão toda a manutenção e assistência para a operação desses simuladores. Após os dois dias de aula e a prova, o piloto vai ficar mais 3 a 4 dias treinando de 12 a 16 horas dentro desses simuladores, cumprindo todo o currículo previsto de testes e treinamento de falhas. Próximo aos simuladores ficam as salas de briefing, onde vai ser discutido com o instrutor todos os pontos que serão executados na missão e após o voo é feito o debriefing para avaliar tudo o que foi executado. Cada sala de briefing é única para um tipo específico de avião, então ela é preparada com todos os auxílios necessários para cada aeronave específica. Há também um roteiro específico para cada uma dessas missões de voo, descrevendo todas as falhas que serão feitas. Durante o treinamento, o simulador se mexe em vários eixos, de forma a proporcionar para o piloto todas as sensações exatamente como num voo real. Antes de mostrar como são os simuladores por dentro, eu vou mostrar algumas facilidades que existem no centro de treinamento para dar comodidade aos pilotos durante esses treinamentos. Existem duas áreas de cafeteria bem grandes, onde os pilotos podem sentar para conversar nos intervalos dos voos e também tomar café, comer algum snack. Essas duas áreas estão próximas, uma às áreas das salas de aula e outra aos simuladores. Alguns itens são gratuitos, outros são indenizáveis. Há também um restaurante, o Clipper Café, onde é servido o almoço. Se alguém precisar dormir durante os intervalos, há uma sala com dois sofás que se transformam em camas. E, por fim, como todos os locais nos Estados Unidos, um amplo estacionamento. Vamos ver agora como é o simulador por dentro. Temos a estação do instrutor e dois observadores, com o painel de maldades, onde o instrutor seleciona as falhas que vão ser treinadas. E, na frente, o cockpit onde ficam os pilotos. E ele é exatamente igual o cockpit de uma aeronave. E o visual reproduz fielmente a localidade em que o treinamento vai ser executado. Aqui em voo, durante o treinamento de voo por instrumentos. Notem que os instrumentos são exatamente iguais em um avião real. O que será que está sendo treinado? Provavelmente, stall ou uma situação de turbulência. Agora, um visual diurno no treinamento de um voo sob montanhas. Na região de Aspen, Colorado. O instrutor também pode selecionar a meteorologia da maneira que ele quiser, com mais ou menos nuvens. E com a visibilidade melhor ou pior. Esse é o simulador do G650, um dos maiores e mais modernos aviões executivos do mundo. E, obviamente, um dos maiores e mais modernos aviões executivos do mundo. Mesmo as aeronaves menores também possuem simuladores de voo. Pelos requisitos da ANAC, é mandatório que todo ano esse treinamento seja refeito. Uma curiosidade, esse é o primeiro simulador que foi feito pela Flight Safety. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenham matado a curiosidade de saber como é o treinamento de um piloto no simulador de voo. Se inscrevam no canal e nos comentários deixem todas as dúvidas que tiverem que eu responderei a todas elas. Podem também deixar nos comentários sugestões para novos vídeos. Bons voos!